Queridos, vamos conversar um pouco sobre culpa, um homem estava se sentindo muito humilhado, ele não tinha boas roupas, ele não tinha bons calçados e ele via que o seu patrão tinha condições financeiras, um dia ele decidiu agredir o seu patrão e assaltar o seu patrão, seu patrão veio a morrer, ninguém descobriu que foi ele, ele pegou o dinheiro, comprou o que ele queria e foi levando a sua vida, finalmente ele decidiu se casar, teve filhos, mas uma coisa sempre latejava na sua mente, a lembrança da morte que ele havia causado, passaram-se os anos, esta frustração com ele mesmo pelo que havia feito, o consumia mais e mais, seu relacionamento conjugal foi por água abaixo, se afastou de sua família e finalmente ele agora já com idade avançada, ele entra numa delegacia de polícia e fala, por favor me prendam, o delegado diz, mas prender por causa de quê? Porque eu matei um homem, ele diz, o delegado, mas quando você matou foi hoje? Ele falou, não, já tem quase 40 anos, ele falou, mas eu não posso prender você, pelo amor de Deus, me prende, eu matei um homem, ele fala, mas eu não posso, já prescreveu esse negócio, não tem um processo contra você, não tem nada, não tem ordem de prisão, ele fala, por favor, eu não aguento mais lidar com a minha culpa, a culpa é pior do que cobrança de cartão de crédito, te acha até no inferno, a culpa é um negócio que você vai, para uma festa ela vai contigo, você vai para o cinema ela vai contigo, você vai dormir, ela vai contigo, você vai trabalhar, ela vai contigo, você vai conversar com alguém, ela está junto, ela se mete na sua vida o tempo inteiro, é pior que a sua sóbria. Meus amados irmãos, há pessoas ao nosso redor sendo esmagadas, por esse gigante invisível chamado culpa. Uma pergunta para você, você carrega alguma culpa? Você sabe que, tem muita gente que apronta na vida, e a gente absorve a culpa pelo que eles fizeram? Tem muito pai que diz, o meu filho está fazendo um monte de droga, a culpa é minha, mas quem disse que toda a escolha do seu filho é culpa sua? Quem disse? Tem muito marido que foi embora, o cara está lá, arrumou mulher, papapá, e a esposa, ela ficou sabe com o que aqui? Ah, com outra pessoa também? Não, com a culpa. Porque quando o cachorrão foi embora, ele disse, você é isso, 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 era tanto defeito, que ela falou, eu devo ser terrível mesmo, então, ela acredita agora, que ele foi embora, porque ela é ruim, e aí ela absorveu a culpa. Tem muita gente que foi mandada embora do trabalho, foi mandada embora, foi mandada embora, por quê? Porque tem uma crise aí, e tem 13 milhões de desempregados, mas ele é mandado embora, mas aí, ele lembra de uma coisa, de outra, ele lembra que uma tarefa não estava ainda 100%, então, ele carrega agora a culpa. Como se tudo que acontece fosse por causa dele, e às vezes você errou mesmo. E você não consegue construir o pensamento, de que você errou, vai continuar errando, mas que todo mundo erra. E que Deus lhe dá muitas e muitas informações na Bíblia, para dizer, que nenhum erro seu, é maior do que o amor dele por você, e que nenhum erro seu, é maior do que o plano dele para você, e que nenhum erro seu, é maior do que a esperança que deve haver nele, sobre a sua própria vida. Mas tem muita gente na igreja, debaixo da culpa, tem muito líder na igreja, que errou, que falhou no ministério, tem muito pastor que cometeu algum erro, no ministério, a igreja não avançou, ele seguiu uma linha que não foi boa, e agora ele carrega a culpa, e agora ele está frustrado, e agora ele que trabalhava tanto na igreja, mas a igreja não foi bem por um momento, ele agora se sente frustrado, e não consegue mais sair do lugar. Queridos, tem uma falsa culpa, ou culpa social, ela aparece por causa do julgamento dos outros, é uma culpa psicológica, alguém te julga tanto, que você começa a se culpar. Pessoas que ouvem, críticas o tempo inteiro, e calam a boca, e nunca lutam contra aquilo, elas podem ter essa culpa psicológica. Agora existe uma culpa, verdadeira, que aparece quando quebramos os padrões de Deus, é a culpa espiritual. É uma culpa real, você agrediu um padrão de Deus, você agrediu um padrão bíblico, ah pastor, mas a vida mudou, eu não posso também, seguir tudo que a Bíblia diz, querido, ouve o sermão de domingo passado, está na internet, ouve lá, ouve de novo, vai ouvindo, e aí você toma uma decisão, nós precisamos entender, que arrependimento é, concordar com Deus. A gente se arrepende, de um fato, de uma coisa, a gente não se arrepende do estilo de vida que a gente leva, a gente não se arrepende, da forma que a gente encara as coisas, da forma como a gente lida com as pessoas, a gente se arrepende assim, ah, eu menti, e descobri, então a gente se arrepende, não, o nome disso é remorso. Ah, eu me arrependi, porque eu fiz isso e perdi o emprego, o nome disso é remorso, é outra palavra, não é metanoia, a palavra grega para arrependimento. A Bíblia registra um psicodrama terrível, na figura do grande rei Davi. Você sabe que Davi foi selecionado por Deus, Samuel vai até Davi, e consagra Davi, o rei de Israel, no meio de vários filhos de Jessé, outros muito mais musculosos, com uma aparência muito mais real, mas o caçolinha que estava lá, cuidando de bichinho, era o escolho de Deus, porque o coração dele era precioso, Deus o elege rei, ele fica quietinho, esperando o dia, que isso ia acontecer, ele podia ficar vaidoso, ir lá e fazer um cartão, Davi, rei de Israel, não, não fez, ele ficou quietinho, não foi para a gráfica, e aí um belo dia, ele se torna rei de Israel, que coisa linda, e ele está avançando, e ele ganha tudo quanto é batalha, Davi, é o símbolo do sucesso, ele tinha coração de artista, tocava a harpa, a alma de um sacerdote, a mente de um filósofo, escreveu tantos salmos tremendos, e o corpo de um guerreiro, guerreou contra o maior, o maior lutador, de UFC do mundo, chamava Golias, e com uma pedrada só, venceu a batalha, esse é Davi, o símbolo do sucesso, mas toda vez que o sucesso vem, junto com ele, vem os perigos, toda vez que você compra um carro, uma bicicleta, uma moto, tem um emprego, melhorou o local de moradia, botou uma roupa melhor, qualquer sucesso que você tenha na vida, sempre traz junto com ele o risco, todo, todo sucesso, e agora, olha o que acontece, ele está com esse sucesso todo, esse sucesso todo, mas um belo dia ele fala, não vou nessa batalha não, vou ficar aqui em casa, e ele está lá, no palácio, na varanda, olhando, e tem uma janela aberta, e Davi olha para lá, para dentro, e quando ele olha, ele vê uma mulher, se banhando, e ele deseja aquela mulher, ele tinha mulher, ele tinha tudo, ele estava numa boa, mas você sabe o que é a tentação? A tentação é você desejar o que você não precisa, para viver o que você não precisa, a tentação é você pegar o que você não precisa, tem outras formas de saciar o seu desejo, para viver o que você não precisa, a miséria que traz uma tentação, agora dá uma olhada, o Davi vai lá, faz sexo com a mulher, fez sexo com a mulher, querido, toda vez que um servo de Deus, abençoado por Deus, muito abençoado por Deus, se entrega ao pecado, pode esperar, o diabo vai te envergonhar, porque Deus te abençoa, quem Deus dá mais, Ele vai cobrar mais, Ele deixa você na mão do diabo, para você aprender, Deus te abençoa, 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 e você fazendo pouco caso de Deus, está de brincadeira, Deus foi e abençoa, 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 Ele vai lá pegar a mulher, a mulher vai e manda um recadinho, Davi, fiz o teste da farmácia, deu ruim, Ele falou, Davi, calma aí, vai lá no laboratório, vai lá no Sérgio Franco, de Jerusalém, aí ela vai, Davi, deu ruim, positivo, você vai ser papai, mas não dá para ter sido, o teu marido não, Davi, o meu marido está na guerra, tem quatro meses, lutando em teu nome miserável, o meu marido é fiel a você, está lá na guerra, lutando, como é que eu vou estar grávida, de um mês, de um cara que está quatro meses fora, só sou espiritual, Davi, deu ruim, e aí o diabo falou, é Davi, sai dessa, você sabe que a Bíblia diz que um abismo puxa o quê? Outro abismo, é assim mesmo, você sai com uma pessoa que não devia, você faz uma coisa que não devia, e conta uma mentira, para fingir, que você não fez o que você fez, que vai envolver alguém, que você não devia ter envolvido, meu irmão, um no abismo, atraiu outro abismo, resultado, ele manda vir o marido dela, para o marido dela, ir para a cama com ela, e cair na conta dele, o cara é tão caráter, o cara é tão gente boa, o cara é tão fiel a Davi, que ele vem, mas não vai para casa, ele vem da guerra e fala, não, como é que eu vou me deitar com a minha mulher, se os meus colegas de batalha, estão lá dando a vida pelo rei, que aula de dignidade, que o cara deu em Davi, sabe o que as vezes eu vejo? as vezes eu vejo gente do mundo, dando aula para crente, de dignidade, de honra, de honestidade, eu vejo as vezes, gente que não frequenta a igreja, mas tendo uma postura mais adequada, do que gente que frequenta a igreja, não estou falando de você, estou falando em termos gerais, mas se você, está recebendo uma carapuça divina, pegue, meus amados irmãos, agora o homem, não quer, não quer por nada, dormir com a mulher dele, o Davi tenta embebedar o cara, para o cara ir dormir com a mulher dele, nem bêbado o cara é infiel, pelo amor de Deus, olha o caráter dele, nem bêbado ele cai, nessa arapuca de Davi, Davi não vê outra solução, manda uma cartinha, junto com o camarada, o cara leva a sentença de morte dele, chega lá, coloca o cara na frente de batalha, e o exército recua, o cara fica sozinho, ele morre, Davi agora tem um homicídio nas costas, um homicídio nas costas, ele assume a mulher, tadinha, vou fazer uma benfeitoria, vou assumir uma viúvinha, e Davi fica calado com sua consciência, a Bíblia não relata, que Davi em nenhum momento, vai trabalhar essa questão, da besteira que ele fez, meus amados irmãos, Deus manda, um ano depois, um profeta Davi chamado Natan, isso está em 2 Samuel capítulo 12, e o Natan fala, Davi, teve uma pessoa aqui no teu reino rapaz, o cara tinha várias ovelhinhas, o outro só tinha uma, rapaz, ele foi lá, não pegou a única ovelhinha do cara? Rapaz, matou a única ovelhinha do cara, ele tinha um monte rapaz, ele tinha quantas ele quisesse, foi lá e pegou a única do cara, ah Davi, gente, a pior coisa do mundo, quando você não trata seus pecados, e não trata suas culpas, sabe qual é a pior coisa? é que você começa a ser uma pessoa sem noção, vira um sem noção, você começa a achar que você pode agir com os outros, julgar os outros, você não vê o seu estado real, você não olha para o espelho, ele fala assim, me fala quem é que eu vou matar esse miserável, como é que pega a única ovelhinha do outro, ele tendo várias ovelhas, mata a ovelhinha do outro, que história é essa? me fala quem é que no meu reino não vai ter isso não, aí o Natan fala para ele assim, sabe quem é esse miserável? fala, fala, sabe quem é esse vagabundo? fala, fala, sabe quem é esse sem vergonha? fala, fala, é você, é você, você tem várias mulheres, o Urias fiel a você, só tinha uma esposa, você foi lá que tomou a mulher do cara rapaz, engravidou a mulher do cara, ainda matou o cara, que papelão ainda viu, agora, para o profeta falar isso, ele tem autoridade, tem muita gente na igreja, que não está podendo falar para o mundo, que o mundo está errado, porque não tem autoridade, não tem autoridade, aí ele vai lá agora, e cai em si, o que agora, vem sobre ele? agora, finalmente, ele admite a sua culpa, finalmente, ele admite o que o inferniza, finalmente, ele admite, que ele tem um fantasma, que todos os dias, aparece para ele, e aí, ele vai escrever, dois salmos, que resumem isso tudo, o salmo 32, e o salmo 51, repete comigo, o salmo, 32, e o? agora você já sabe tudo de Davi, o resumo desse momento dele, é o salmo 32, e o salmo 51, porque, como a culpa age dentro da gente? ele responde no 32, no salmo 32, no versículo 3, salmo 32, versículo 3, ele dá a primeira dica, do que acontece, com a gente, salmo 32, versículo 3, nós lemos assim, olha, enquanto eu mantinha, escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, de tanto gemer, a primeira coisa, que Davi admite, é que, a culpa, produz, impulso ao silêncio, nós, não falamos, sobre aquilo, e evitamos, aquele assunto, se é adultério, se é mentira, se é roubo, se é maldade, se é, vingança, tocou nesse assunto, a gente, ó, saída pela esquerda, e ele está dizendo, enquanto eu fiquei calado, eu estava definhando, Davi não orava mais, Davi não falava mais com Deus, Davi não cultuava a Deus, Davi não tocava mais a harpa, Davi não exaltava mais a Deus, um homem segundo o coração de Deus, que passou um ano de inferno, por causa da culpa, a segunda coisa que acontece, é um pesar dominante na gente, um pesar, versículo 4, capítulo 32, diz, pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, ele não falou para ninguém, a história de Davi, nesse período, parece que ele está numa boa, parece que ele está arrebentando, ele continua reinando, ele continua dando as ordens, mas ele por dentro, ele sabe, que o peso da mão de Deus, está sobre ele, o peso da mão de Deus, está sobre você, está sobre os seus negócios, pastor, eu tenho meus problemas no negócio, não quer dizer que é peso da mão de Deus, os negócios, um monte de gente, está enrolado, nesse momento que ele está vivendo, mas você sente, que é um peso da mão de Deus, por um caminho que você tomou, eu conheci um empresário, ele investiu pesado aqui na região, numa coisa grandiosa, e ele pediu para eu orar, e eu bobo que nem uma besta, fui lá, eu orei, clamei a Deus, Senhor abençoa, prospera essa vida, mas tudo deu errado, falei, meu Deus do céu, minha oração está fraca mesmo, e eu fiquei triste, daquela pessoa, perder tanto dinheiro, dar tudo tão errado, querido, depois eu fiquei sabendo, a empresa do cara, era um abatedouro, o cara saia com todas as mulheres da empresa, o cara não tinha caráter nenhum, traia a mulher todo dia, aí eu que, bobo ainda, triste por causa dele, quando o cara está na mão do diabo, a lei é a do inferno, quando o cara está na mão de Deus, a lei é a lei de Deus, qual a lei que você quer? você escolheu a Deus, então, a lei de Deus, meu filho, você está na lei de Deus, agora, quando você está na mão do diabo já, você já está perdido, está indo para o inferno, então querido, agora, Deus não vai te cobrar a atitude de filho, você ainda é criatura, você vai se perder, porque Deus define o que é certo e o que é errado, mais, é diferente, um filho tem que agir como filho, queridos, um pesar, e como é que a gente lida com a culpa normalmente? Quatro coisas que a gente faz, primeiro, a gente reprime, não, não tem culpa nenhuma não, está tudo numa boa, todo mundo faz, não resolve a sua vida, você aprontou um dia, você pisou na bola, você escorregou no tomate, pisou na goiaba, então querido, reprimir não vai resolver, segunda coisa que muita gente faz, justificamos sobre os outros, eu sou assim por causa do meu pai, que brigava com a minha mãe, eu sou assim por causa da minha mãe, que brigava com o meu pai, eu sou assim por causa da gente era pobre, eu sou assim porque eu não tinha roupa, eu sou assim porque meu sapato era furado, eu sou assim porque eu estudei em escola pública, eu sou assim porque eu tinha tudo, o que fizerem com você, de bom ou de ruim, vai ser a sua justificativa, não resolve a sua vida, um terceiro motivo, uma terceira atitude diante da culpa, é que muitos tentam pagar pela culpa, quantas pessoas que se machucam, que se flagelam, que se maltratam, que tentam fazer coisas para se dar mal mesmo, que fazem coisas arriscadas, porque elas acham que elas tem que sofrer mesmo, procuram a depressão, procuram a angústia, porque eu aprontei, eu tenho que sofrer agora, eu não tenho direito de ser feliz, mas há pessoas que procuram um quarto caminho, tratar a culpa, tratar a culpa, é possível, pastor, como derrotar a culpa? então nós vamos ler agora, versículos do Salmo 51, no 32, ele diz, o que a culpa provocou na vida dele, no 51, ele diz, como ele venceu a culpa, como derrotar a culpa? Primeiro, preste atenção, câmaras em mim, assuma, seu pecado cometido, pare de fingir, que não foi nada demais, você enganou uma moça, você prometeu mundos e fundos, você magoou, ela achou que ia casar, você sugou a última gota de sangue, depois você deu um pontapé no traseiro, quase quebrou ela ao meio, você vendeu uma furada, para o seu irmão de sangue, você sabia que era furada, você pegou o prejuízo que era seu, e jogou no colo dele, agora ele está sem falar com você, assuma a sua culpa, para de fingir que não aconteceu, não vai resolver a sua vida, Davi usa no Salmo 51, repetidamente os pronomes pessoais, eu, me, mim, meu, dá uma olhada no verso 1 a 3, diz assim, Salmo 51, verso 1 a 3, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me, de toda a minha culpa, e purifica-me, do meu pecado, pois eu mesmo reconheço, as minhas transgressões, e o meu pecado, sempre me persegue, versículo 5, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu, minha mãe, Davi, lava o coração, admite, errei, e aí senhor, errei, errei, errei muito, pecado meu, Davi não ficou falando assim, pode também, aquela mulher bonita, para caramba, tomando banho ali, não podia falar isso, não podia falar, ele podia botar, na conta de Betseba, não podia falar, não, mas também, eu sou homem, eu sou homem, não, não, a Bíblia diz, em Romanos 3,23, que todos pecaram, e afastados estão, da gloriosa presença de Deus, eu e você somos pecadores, e eu tenho uma notícia triste para você, nós vamos pecar, até a última gota de vida, da gente, você com 150 anos, vai estar ainda pensando nas bobagens, mas passou, não para depois, não para não meu irmão, para não, quem disse isso, foi Russell Shedd, claro que quando você está, no domínio do Espírito, você tem muito, menos inclinações, pecaminosas, atitude pecaminosa, agora, achar que você vai zerar, tolice, até, os 150 anos de vida, você será tentado, em muitos momentos, você vai estar fragilizado, espiritualmente, diante de uma situação, logo depois, você pode se arrepender, e consertar ali, mas, a tentação, vai estar ali, temos uma mania, de culpar, as pessoas, culpar a família, culpar o sogro, culpar a sogra, culpar, o filho, culpar o marido, culpar, o dono da empresa, culpar o colega de trabalho, aí eu estou nervoso assim, porque tem uma pessoa, do meu trabalho, tal, 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 por isso que eu bati demais, no meu filho, eu estou nervoso assim, porque estão mandando, um monte de gente embora, na minha empresa, por isso que eu não quero, mais sexo com o meu marido, e eu rejeito ele, mania de terceirizar, culpa, reconheça, inclusive, a gravidade, do seu pecado, o Davi usa, no texto que eu li agora, algumas palavras fortes, ele usa transgressão, gravidade moral, ele usa iniquidade, perversidade, da natureza humana, ele usa pecado, errar o alvo, ele usa mal, que resume, toda sujeira, assórdida, toda atitude vil, indigna, de um homem, querido, nós temos que curar a culpa, para curar a culpa, você tem que, admitir, você tem, que assumir, o pecado cometido, segundo, admitir o pecado, confesse para Deus, olha o que, o Davi faz, no versículo 17, do Salmo 51, os sacrifícios, que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito, ó Deus, não desprezarás, ele está falando, ó Senhor, o sacrifício, que agrada a Deus, não são os altares, não são as oferendas, é o coração quebrantado, agora, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, Davi está dizendo, eu sei, que o meu quebrantamento, toca o teu coração, provérbios 28, versículo 13, nós vemos o sábio, Salomão dizendo, quem tenta esconder, os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus, tem misericórdia, de quem confessa, os seus pecados, e os abandona, respeite comigo, confessa, e abandona, arrependimento, confessa, e abandona, em 1973, um médico chamado, Carl Menger, psicólogo, ele escreveu, um livro, que em português, o título é, o que afinal, aconteceu com o pecado, esse médico, disse assim, nada mais é pecado, 73, e as pessoas, fazem as coisas, nada mais é pecado, tudo é aceito, só que depois, a culpa vem, porque não adianta dizer, para você, que não é pecado, quando você enche, a sua casa de cerveja, lá no barzinho, você vai para casa, todo mundo bebeu, mas você sabe, que você fez besteira, quando o cara, leva a moça, lá para o motel, aproveita, lá, pá pá pá, e depois, ele vai embora, todo mundo diz, para ele, que é normal, hoje é assim, a gente vai trocando mesmo, a fila anda, mas ele tem uma consciência, e na consciência dele, tem uma agulhada, tem uma agulhada, quando você pega, três maços de cigarro, parece uma marinha fumaça, e você detona, esse organismo, que Deus te deu, o templo do Espírito Santo, e você prejudica, seu coração, prejudica, seu pulmão, prejudica, seu rim, seu fígado, prejudica, seu corpo inteiro, você sabe, que você está pecando, contra Deus, você sabe, ah, não acha, não acha o que rapaz? você não acha, então você está cego, você sabe, que você não pode destruir, uma coisa linda, que Deus fez, você é uma obra de arte, de Deus, você é único, você é único, Deus te fez, para ter saúde, para passear, para ver o canto do pássaro, para mergulhar, para mergulhar, numa praia, para tirar uma goiaba do pé, comer uma goiaba gostosa, agora você agora, acaba com a sua vida, destruindo, tomando, tomando nicotina, dentro da alma, está doido, está doido, não, Deus não planejou isso, para você não, você planejou, Deus te ama a si mesmo, mas você está errado, você sabe, quando você mente, você sabe, não mentir, porque precisava vender, para a humanidade, você sabe, você fez errado, você mentiu, primeira coisa, admite o pecado, segundo, confesse, eu errei, terceira coisa a fazer, confie, na graça de Deus, ah meu irmão, confie na graça, versículo 1, do Salmo 51, Paulo diz, combatece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, a multidão, das tuas misericórdias, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus, Deus, o senhor tem uma multidão de misericórdias, apaga o meu pecado, pastor, mas eu, eu magoei muito a minha esposa, magoei meus filhos, eu magoei meu marido, eu magoei minha mãe, meu pai, pastor, eu menti muito, pastor, aprontei muito, aqui ó, você é incapaz, de produzir um pecado, que Deus não consiga perdoar, você é incapaz, de produzir, uma vida, que Deus não consiga amar, você é incapaz, de produzir, um estilo, pecaminoso, mentiroso, hipócrita de vida, que a mão de Deus, não se estenda mais sobre você, se você confessar esse pecado, Deus te ama, Deus tem plano, e Deus continua acreditando, que você, vai recomeçar a sua história, agora você tem que tomar jeito, não fingir, que não aconteceu nada, você tem que confessar para Deus, aqui eu pequei, isso aqui foi difícil, Deus muda a minha vida, um problema hoje, é a ausência de mensagem, da graça, mas outro problema, é a gente falar, que a graça é barata, ou seja, sai pecando aí, que Deus perdoa, o que tem de gente, acumulando pecado, sabe porquê? Porque nunca pede perdão, de verdade, perdão, vem pelo arrependimento, não há pecado, confessado, sinceramente, que não tenha perdão, agora quando eu falo assim, Senhor, perdoa, o meu pecado de hoje, e amanhã, depois das quatro, eu falo contigo de novo, porque as três, eu já marquei o pecado de novo, já está na agenda, querido, não funciona assim, Deus não é seu escravo, Deus é seu Senhor, te ama profundamente, e quer realmente perdoar você, confie na graça, sabe o que me consola muito, é saber que um cara, que matou um homem, como Moisés, foi chamado por Deus, e só ele podia ser, o homem para aquilo, foi chamado por Deus, para ir lá e liderar, dois milhões de pessoas, na saída do Egito, para a terra prometida, sabe o que me consola, é um apóstolo Paulo da vida, que provocou a morte, de um homem santo de Deus, chamado Estevão, e as vestes de Estevão, foram colocadas aos seus pés, esse homem, virá, o maior apóstolo da história, e esse homem, virá, o grande autor, de metade do novo testamento, o grande teólogo, que fundamenta a nossa fé, é impressionante, o poder da graça, eu não sei quanto tempo, você tem de igreja, eu não sei se você, frequenta igreja, eu não sei se você está dentro da igreja, e vive como se não existisse igreja, eu não sei se você está fora da igreja, e vive como se não existisse igreja, eu não sei, eu não sei, que vida, que lambança você aprontou, eu sei, que você precisa confiar na graça, a graça te reinaugura para Deus, a graça te reconfigura para Deus, a graça te reinicializa, para um tempo de vitória com Deus, creia na graça, se não fosse a graça, eu nem pregava mais, porque eu sou pecador, eu não vivo no pecado, ah o pastor está com o pecado escondido, não, eu sou pecador, eu penso, sinto, faço, falo, coisas, que não deveria, para minha mulher, para o meu filho, para você, para o cara que me cortou no trânsito, sei lá, para alguém, em último lugar, se você quer vencer a culpa, restaure hoje a sua comunhão com Deus, restaure, versículo 11, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito, sabe o que Davi está dizendo, Deus, não tire o santo espírito de mim não, sabe porquê? Porque é a força, para continuar vencendo o pecado depois, me perdoa, eu confesso, mas não tire de mim não, esse sentimento que o espírito está comigo, não tire de mim não, essa presença do espírito, porque é ela que vai me fortalecer, para eu vencer, o dia de amanhã, o de hoje, o senhor está perdoando, mas eu não quero nem que o senhor me perdoe amanhã, eu quero vencer o amanhã, quem está entendendo? Às vezes, nós queremos que o senhor nos perdoe hoje, e a gente fala, é, se amanhã é pecado, ele perdoa de novo, mas quando a gente toma posse mesmo, dessa graça de Deus, e a gente sabe que ela custou preço de cruz, a gente não apenas quer, que ele nos perdoe, a gente quer a presença, e o domínio do espírito dele na gente, para que a gente amanhã, não precisa ser perdoado, amanhã a gente possa dizer, eu venci, eu não sei se tem alguma culpa, que segura a sua vida, eu não sei se tem alguma culpa, que atrapalhe a sua felicidade, eu não sei se tem alguma culpa, que atrapalha a sua casamento, pastor, eu cometi um erro, tenho nove anos, com a minha mulher, nunca mais minha vida foi a mesma, e eu estou achando, que a melhor coisa é eu contar, querido, eu não estou falando para contar, eu não estou falando, porque cada caso é um caso, eu não sei o que foi, eu não estou aqui, para determinar, como você vai fazer, a única coisa que eu estou aqui, para dizer para você, que se eu pudesse, eu faria em seu lugar, é que eu aceitaria hoje, o perdão de Deus, e eu pediria a liberação, de qualquer culpa na minha vida, pastor, mas eu fiz um aborto, pastor, mas eu forcei uma barra, pastor, mas eu enganei minha mãe, como você vai resolver, com a sua mãe depois, eu não sei, mas resolve com Deus, você já resolveu, com quem, você não pode ficar sem resolver, vou ver a sua cabeça, nesse momento, e eu queria te perguntar, quantos aqui, nesse momento, reconhecem, que precisam, de uma experiência pessoal, com Jesus, reconhecem, que precisam, do perdão dele, sobre a sua vida, quantos aqui, nessa noite, estão dizendo, Senhor, eu quero confessar, meus pecados, e, eu quero pedir, que o Senhor, me libere da culpa, eu não vou viver da culpa, não, não vou viver da culpa, não, vou viver feliz, o Senhor zera, a tua graça zera, eu vou viver, como se eu nunca tivesse feito, mas, como eu fiz, pelo menos, eu aprendi, o preço de ter feito, para não fazer de novo, o Senhor, o Senhor me perdoa, e mais que isso, me libera da dor, daquilo que eu, não me perdoei, me ajuda a recomeçar, Deus, o Senhor me ama, tanto assim, é verdade, então, me ajude a recomeçar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero,